Olá, eu sou a Ana Clara, mestre em produção vegetal e consultora do sucesso do cliente na Verde Agritec. Você já ouviu falar em lei do mínimo? Esse é um dos fatores mais importantes a serem obedecidos no manejo dos sistemas agrícolas. No vídeo de hoje, você vai aprender tudo sobre ela. A lei do mínimo, também conhecida como lei de Liebig, foi criada pelo químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Desde então, passou a ser um preceito básico da agricultura, sendo amplamente utilizada no mundo todo e um dos conceitos mais importantes quando se trata de nutrição de plantas. Ela diz o seguinte, o rendimento de uma colheita é limitado pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais, mesmo que todos os demais estejam disponíveis em quantidades adequadas, onde o excesso de um nutriente não supre a falta de outro. Na prática, ela quer dizer que a produtividade sempre será limitada pelo elemento em menor quantidade. Ou seja, de nada adianta suprir perfeitamente as necessidades da sua planta de nitrogênio e esquecer completamente do potássio, por exemplo. Nesse sentido, todos os nutrientes que são considerados essenciais para o pleno desenvolvimento das plantas devem ser levados em consideração no manejo de fertilidade. Os elementos são divididos entre macro e micronutrientes, respectivamente aqueles que são demandados em maiores quantidades e aqueles que são demandados em menores quantidades pelas plantas. Mas, como a lei do mínimo atesta, todos são importantes para o resultado final. Os macronutrientes requeridos em maiores quantidades pelas plantas são chamados de primários, que englobam o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Além desses macronutrientes, existem também os secundários, que são o cálcio, o magnésio e o enxofre. E quanto aos micronutrientes, podemos citar o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o níquel e o zinco. Esses são os nutrientes que são fornecidos exclusivamente pelo solo, ao contrário do carbono, oxigênio e hidrogênio, que são fornecidos pelo ar atmosférico. Cada um deles é requerido em diferentes quantidades pelas diferentes culturas. Em conjunto com a aplicação de fertilizantes e adubos, a água também pode ser um fator limitante na produção agrícola, devendo ser considerada na lei do mínimo. A lei do mínimo é comumente representada em um barril, o barril de Liebig, que aparece na sua tela. Ele possui ripas de tamanhos desiguais, e se enchermos o barril com água, reparamos que a capacidade de armazenamento será limitada pela ripa mais curta. Se aplicamos essa analogia no campo, vemos que a ripa mais curta representa o nutriente que se encontra em menor quantidade no solo. E com isso, seguindo os critérios da lei do mínimo, podemos concluir que ele será o responsável por limitar o crescimento das plantas. Esse conceito aplicado na prática nos mostra que é necessário o equilíbrio de macro e micronutrientes dentro dos programas de nutrição de plantas. Principalmente quando falamos dos solos brasileiros, que apresentam deficiências diversas em termos de fertilidade. Tendo a lei de Liebig em mente, é mais fácil focar para onde devemos direcionar os investimentos. Vale destacar que a aplicação disso na lavoura deve ser baseada em análises assertivas e guiada por um profissional capacitado para orientar quantas dosagens necessárias calculadas por meio de análises de solo ou foliar e cruzar esses dados com a expectativa de rendimento. Isso permite otimizar os recursos financeiros, evitando gastos desnecessários, e prevenir possíveis deficiências ou mesmo toxicidade de nutrientes, que podem trazer prejuízos ao bolso do agricultor. Na agricultura, o solo fértil é uma das maiores garantias de uma colheita segura e de qualidade. Fazendo uma medição frequente e tendo sempre em mente a lei do mínimo, o agricultor consegue controlar melhor a reposição de nutrientes do solo disponíveis para as plantas e aumentar a produtividade e a rentabilidade do sistema de produção. E aí Obrigado.